Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês? Estou aqui na casa da minha sogra, aqui no site E vou mostrar pra vocês a visitinha aqui Não está aparecendo nada Vou puxar o som aqui e mostrar pra vocês Quem está aqui Tem um jacu aqui Tem mais um jacu Aí apareceu mais um lá Vou voltar o som, são três Tem um no chão ali galera Tem mais um no chão aqui Por enquanto ele não quis subir Família De jacutinga Ou jacu né Esse do meio aqui é um filhote Um pequeno filhote Esse do meio aqui é um filhotinho Esse aqui é o maior Deve ser o macho Aí o filhote no meio A fêmea Tem um no chão ali ó Quer ver? Aqui ó Tem mais um aqui E aí E aí subiu galerinha ó esse é um exceção já que eu tenho que tá com frequência aqui no sítio contar pra vocês um dois pilotinho três quatro tem muito mais galera só que oi só tão assim ó olha só galerinha mudei de ângulo aqui pra vocês verem tá aqui ó parece montagem mas não é oi 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 Vamos lá. Vamos lá.